Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é para responder umas perguntas, atender uma necessidade de vocês, que muitos de vocês entraram em contato comigo, me perguntando assim, como é que faz para comprar os moldes na minha loja de moldes? Como é que faz para imprimir esses moldes? Como é que faz para montar esses moldes depois de pronto? Só vou esclarecer para você que ainda não sabe, que agora, nesse ano de 2018, eu comecei essa nova etapa na minha vida, que eu estou gostando muito, que é com essa loja de vender moldes no meu site, que é o celiavila.com. No meu site eu tenho os moldes básicos, para malha, para tecido plano e para lycra. E também moldes de vários modelos que são tendência, moldes de bermuda, de calça, de vestido, de saia, de blusa, de blazer. Dá uma olhadinha lá na minha loja, que você vai ver cada coisa linda de modelagem, que já está prontinho lá. E eu vou mostrar agora para vocês como é super fácil comprar esses moldes, e como é super fácil também fazer a montagem dos moldes. Mas aí você vai me perguntar, por que fazer a montagem do molde? Não entendi. É o seguinte, os moldes, eles vão em tamanho real. Se você for numa gráfica ou numa copiadora, para eles imprimirem plotter, aquela impressora que tem um papel largo, ele vai sair inteiro para você. Mas você também pode imprimir esses moldes na impressora pequena. Se você tem uma impressora aí na sua casa, ou você vai mandar imprimir em local que não tenha plotter, é só a impressora que imprime em folha 4, também pode ser impresso na folha 4. Tipo isso aqui, olha. Aqui está todas as páginas do molde que eu vou montar agora e vou mostrar para vocês. Então a gente vai montar, essas folhas elas saem numeradas da impressora, tá? É só colocar na ordem certinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Então dá para imprimir tanto na impressora comum, no papel A4, como dá para imprimir também na plotter. Aqui no meu site vocês verão aqui, olha, todas essas íconezinhas, essas abinhas aqui, olha. Tem de YouTube, onde eu coloco os tutoriais do YouTube, quem quiser fazer o download da Minha Pochila, onde eu ensino a fazer as bases. E esse aqui que é o nosso tema da agora, que é a loja. Clica aqui na loja, aí ele vai aparecer para vocês os moldes. Então na primeira página aqui, aparecem os moldes básicos para malha, para lycra, para bode e para tecido plano. Se eu quiser comprar qualquer molde desse aqui, olha. Se eu quero, por exemplo, o kit para malha, o combo todinho do PP ou GG, eu clico aqui, olha, nesse comprar. Se eu quero o tamanho individual, por exemplo, você quer fazer só para você, você não trabalha fabricando nem nada, você só quer ter a sua modelagem, por exemplo, você quer o M. Clica aqui, olha. É só clicar aqui no M. Ele vai abrir essa página. Essa página é o site da Eduz, que faz as vendas para mim, tá? Então aqui está escrito, ó, kit completo de moldes básicos para malha, tamanho M. Aqui está o valor. Aí eu clico aqui em comprar. É muito importante na hora de fazer o preenchimento aqui, olha, dos dados, nome completo, o e-mail, gente. A gente presta bastante atenção na hora de preencher seu e-mail para você não colocar um pontinho a mais, nem um pontinho a menos. Ou, às vezes, a gente troca uma letra, troca outra. Mas, então, coloca o e-mail aqui nesse campo e revisa, tá? Revisa se você colocou certinho. E o pagamento pode ser feito nos cartões de crédito, pelo PayPal ou pelo boleto bancário. Se você efetuar sua compra pelo cartão de crédito, praticamente na mesma hora você já recebe aí o arquivo com os moldes. Se você efetua a compra por boleto bancário, aí ele vai demorar uns dois dias para chegar para você. Por quê? Ele é enviado por e-mail. Aliás, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Todos os meus moldes são enviados exclusivamente por e-mail. Não envio molde pelo correio, tá? Então, por que o boleto demora mais? Porque tem o prazo do banco passar a informação do pagamento para a Eduz, que é essa empresa que faz as vendas do molde para mim. Tem que esperar aquela parte da compensação acontecer. Mas o banco passou a informação do pagamento para a Eduz, automaticamente o sistema já vai te mandar o seu arquivo com os moldes. Passando esse prazo de dois, no máximo três dias, que acontece do banco demorar, você vai entrar em contato comigo, eu deixei aqui no box de informação meu e-mail para a gente resolver, tá? Mas, normalmente, o que eu tenho observado é o seguinte, quando a pessoa não está recebendo o arquivo com os moldes, um, digitou o e-mail errado aqui no cadastro da Eduz, aí não tem como, não vai receber mesmo, né, gente? Você sabe que trocou um pontinho e o e-mail não chega. Ou, então, assim, o seu servidor de e-mail, como são vários arquivos, ele pode ser que bloqueie os e-mails que a Eduz te mandar, tá? Aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu e-mail e vai cadastrar esse e-mail da Eduz com o contato seu. Aí, desse jeito, ele está favoritado e ele não vai mais bloquear a Eduz quando ela mandar para você aí os seus moldes, tá, jóia? E a mesma coisa é para você que quer comprar o molde de um modelo aqui, de uma saia, que já está prontinho o modelo da saia, tudo certinho. Vamos supor, você quer aqui comprar esse modelo de saia, é no tamanho 36, você vai clicar em cima do tamanho, ó, o valor está aqui, vai clicar em comprar, vai preencher os seus dados, tudo certinho. A forma de compra é a mesma. Viu, gente? É super fácil comprar. Mais uma vez, eu vou falar com vocês. Os moldes, eles são enviados exclusivamente por e-mail, então, não se esqueçam de conferir se você informou certinho o seu e-mail. Aí, você comprou o e-mail, chegou para você, você já mandou imprimir, seguiu o passo a passo do vídeo que vai aparecer aqui na bolinha para vocês, que eu já fiz o vídeo ensinando a imprimir em tamanho real. Os moldes, eles vão em tamanho real em PDF, tá? Não precisa ampliar nada, é só fazer a programação certinha aí na hora de imprimir, que é só clicar aqui e clicar aqui. Vocês vão ver no vídeo onde eu ensino a fazer a impressão em tamanho real, que é super fácil. Aí, o molde sai para você da impressora assim. Na ordem que ele sai da impressora, você vai montar. Ele vem com um numerozinho aqui em cima, tá? E o nome do modelo e o número. Nessa ordem que ele sai da impressora, a gente começa a fazer a montagem lado a lado. Aí, agora, tem essas marcaçõezinhas aqui em cada cantinho da folha. A gente vai ligar com uma reta desse pontinho a esse, desse a esse e desse a esse e esse, fazendo todo o contorno aqui no molde. Colocando as folhas uma ao lado da outra, a gente vai, em uma folha, vai cortar aqui, ó, em cima da linha. Na outra folha, a gente vai pegar essa que cortou e colocar em cima dela. Feito assim, a gente pode observar que o molde dá continuidade. Olha só, a linha do molde deu continuidade e a gente já vai vendo que o modelo está se formando. E assim a gente vai com todas as folhas. Então, observe a numeração. Aí, depois que você fez isso, fez a montagem, colou a folhinha uma do lado da outra, você vai ver que ficou uma folha grande com o molde no tamanho real, todo certinho. Aí, é só cortar em cima das linhas, né, no contorno do molde. E pronta, o molde tá prontinho pra você usar e produzir essas peças lindas e arrasar. E claro, né, gente, depois da sua peça aí pronta, o que você vai fazer? Vai postar no Instagram e vai usar a hashtag costureiconcelhável que eu quero curtir a foto de vocês e colocar lá no destaque dos meus stories. Eu acho que é isso, né, gente? É tão rapidinho de fazer, é tão fácil que já acabou, não tem mais nada o que falar. E se vocês gostaram, então, né, desse vídeo, se vocês estão gostando dos moldes, além dos tutoriais aqui no YouTube, ainda tem os moldes prontinhos pra compra lá no meu site, se vocês gostaram dessa nova opção aí, né, que vocês comentem, deixem os comentários aqui pra mim, pra eu saber. E compartilhem esse vídeo, né, pra ajudar na divulgação desse trabalho, contem aí com a ajuda de vocês. E se ficou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Então, ó, beijo no coração, obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.